Vamos abraçar os internautas que sempre acompanham aqui o nosso trabalho, a equipe Doidinho da NET, sempre atualizando as informações até vocês, né, comenta, dá aquela compartilhada, olha, chove nesse momento em Limoeiro do Norte, hoje é dia 26 de fevereiro de 2023, a gente tá aqui ao vivo, olha só gente, muita chuva nesse momento, ventania muito forte, né, você que tá acompanhando aí como é que tá chegando aí nossas imagens, como é que tá chegando aí o nosso áudio, a gente sempre aqui conectado com vocês, através das nossas redes sociais, estamos também ao vivo pelo nosso Instagram, o Doidinho da NET, olha, venta bastante, chove nesse momento, e estamos ao vivo aqui diretamente da comunidade, aqui do Espinho, aqui terra, né, da Padroeira Santa Luzia, aqui é uma comunidade que fica a 5km aqui da sede do município, né, a gente tá aqui ao vivo, né, trazendo pra vocês, realmente as imagens da chuva, olha, muito vento forte, e você comenta de onde você está acompanhando aqui as nossas lives, realmente se está chovendo aí na sua comunidade, olha, está chovendo aí no seu bairro, se está chovendo também no seu município, interage aqui nas nossas plataformas, abraçar aqui, olha, rapaz, muita chuva já, aí não é o bairro de Limoeiro do Norte, é isso? Bairro da Cidade Alta, abraçar o Francisco, do sítio Tabuleiro Alto, também está chuva, chuvazinha boa, abraçar Socorro Bandeira, alô, Tânia Bezerra, está ótimo, obrigado, olha só esse tempo maravilhoso aqui, vou tentar aqui aproximar pra vocês, né, porque está ventando bastante, e a gente tá sempre aqui atualizando pra vocês, né, chuva no sítio Pitombeira, e morros, obrigado aí a vocês, aí do sítio Pitombeira, olha aqui, nós estamos de frente pra praça, aqui da Comunidade do Espírito, sempre interagindo, olha, curte aí nossa página, nós estamos aí com mais de 5 milhões de acesso, aqui na página do Odina Neto, a gente só tem primeiro, agradecer a Deus, e agradecer também a todos vocês, que sempre acompanham o nosso trabalho, que gostam de curtir, realmente aqui o nosso trabalho, são 5 milhões de acesso, aqui na nossa página, nosso Instagram também, a gente tem uma grande movimentação, porque aqui, as informações chegam a todo momento, comenta aí, Maria Oliveira, aqui não está chovendo, só muito calor, né, abraçar também, ô chuva boa, né, minha amiga Diana, Ana, abraçar Rosimeire Alves, aqui também acompanhando, lá do Sisto Sonho, Pernambuco, é isso? Não deu pra entender, viu, abraçar Vanusa Martins, né, aqui de Jaguaretama, não está chovendo, olha aqui o tempo, mesmo com sol, mas a chuva, olha só gente, realmente essa chuva com muito vento, né, o verno, se Deus quiser, seja um grande inverno, aqui para todo o nosso Vale do Jaguari, para o nosso estado do Ceará, abraçar o amigo Carlos Holanda Júnior, aqui em Russas, é muita chuva, e a lagoa do Assará, né, está sangrando isso? Que coisa boa, né, abraçar o Carlos, aqui em Russas, ainda não está trovejando, mas está chovendo, não é isso? Graças a Deus, amigo Carlos Júnior, obrigado pelas informações, abraçar também a Rosimeire Alves, lá de Pernambuco, né, acompanhando, obrigado, olha só gente, mesmo com o sol aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar o sol aqui, olha, para vocês, olha o solzão aberto aí, mais a chuva, viu, caindo bastante, viu? Abraçar meu amigo Mazinho aí da construção, não é isso? Alô, Mazinho, um grande abraço, é o Mazinho aí do Boteco do Mazinho, é isso? Abraçar meu amigo Dada, não, é o Mazinho de Russas, não é isso? Francisco Gomes Mazinho, abraçar a Wanda Silva, acompanhando a gente sempre, aqui atualizando as informações para vocês, né, claro que a gente tem que agradecer, enquanto você vai comentando, vai curtindo a nossa página, vai compartilhando aqui o nosso trabalho, a gente sempre atualizando para vocês, olha, a gente fala em nome da melhor gráfica digital, Zilcópias, alô, Zilcópias, a sua gráfica mais completa, né, aqui de Limoire do Norte, você do Vale do Jaguaribe, está pensando em fazer seu material escolar, material esportivo? Olha, Zilcópias é o melhor lugar, além disso, uma equipe sempre muito preparada e com muita responsabilidade. Abraçar também o Loijão das Redes, tudo em cama, mesa e banho, você já sabe, Loijão das Redes, aqui no centro da cidade de Limoire do Norte, no coração da princesa, agora em novo endereço, né, ali ao lado da coluna da hora, aqui no centro da cidade. Quero agradecer também aqui os Doces Limoire, os melhores doces do Brasil, né, sempre dando esse apoio. Agradecer também a Academia Top Fitness, a melhor academia de Limoire do Norte. Abraçar aqui a Zelta Silva, não é isso? O João Guimarães lá de Fortaleza, é isso? Acompanhando aqui, está chovendo aí na capital, aqui choveu pela manhã, não é isso? E agora está fazendo sol, que bom, né? Fortaleza tem chovido bastante aí, nossa capital cearense, a Lacarina, né? E a gente sempre aqui interagindo com você. Olha só o tempo aí, gente. Olha o tempo aí, realmente o tempo, realmente não dá trégua, olha só muita chuva aqui no nosso Vale do Jaguaribe e você continua comentando, olha, comentando bastante, curte a nossa página, dá aquela compartilhada aí, ajuda a nossa equipe aí sempre aqui à disposição a vocês levar informações aqui do Vale do Jaguaribe. Você que gosta, obrigado pelo apoio, você que não gosta, realmente nós não podemos agradar todo mundo, né? Olha, falamos também em nome da loja Mais Sex de Limoire do Norte, gente. Muitas novidades chegaram para essa semana na loja Mais Sex, segue aí o Instagram da Fernanda Souza 4, lá você acompanha tudo em modas, tudo em acessório, olha aí em produtos eróticos, viu? Num friozinho desse gostoso, hein? A gente vai acompanhando aí tudo ao vivo, olha aí. Volta a chover, olha, volta a chover forte aqui na comunidade do Espinho, realmente a chuva não dá trégua, né? Você comenta alguns comentários aí, passou, para que a gente possa abraçar o José. Frachades, é isso? Tem um ótimo bingo para vocês também aí, que acompanham, olha só, gente. A chuva não para, viu? E a gente está sempre atualizando aqui para vocês. Hoje, desse domingo, né? Hoje é dia 26 de fevereiro, já está acabando aí o mês de fevereiro, a gente vai entrar em massa aí, mas a chuva bastante aqui no município de Limboa do Norte. Vamos ficar por aqui e a qualquer momento a gente atualiza mais a todos vocês. Hoje, diretamente de Limboa do Norte, ele, o doidinho da NET para o mundo.